Fala galerinha do canal, tá começando mais um vídeo pra vocês aqui nesse canal maravilhoso e é com muita felicidade que eu começo mais um vídeo e vocês que estão ficando sem vídeo aí né a gente tá tentando fazer o melhor pra vocês e hoje mais um bate-papo aqui pra vocês mais uma palavra abençoada a importância de fazer tratamentos psicólogos né tratamentos que você precisa fazer pra ajudar a questão não coloquei um cinto, deixa eu colocar aqui né coisas que você precisa fazer pra melhorar a sua vida espiritual então ajuda também, porque muita gente tem preconceito quanto a isso de fazer um trabalho com um psicólogo, com um psicanalista pessoas que vão te ajudar nessa questão de se entender melhor, de se curar e esse vídeo está sendo gravado logo após a gente ter feito uma live né, que a gente fez no final, na sexta-feira e essa live ela gerou frutos e qual foram os frutos? pessoas que se identificaram com a história que eu contei a essa live, vai estar no card final desse vídeo pra você assistir se você não assistiu são coisas que eu passo e eu passei e eu contei como eu saí e foi fundamental a ajuda de pastores a parte espiritual e a parte também é de psicólogo né, que foi a Elinete que agora em falar nisso, eu estou indo é fazer mais uma sessão que eu não parei, eu estou continuando fazendo sessões porque isso me ajuda muito e faz com que eu melhore a cada dia mais a minha parte espiritual porque você tem que trabalhar vários conceitos né hoje eu não consigo fazer muito exercício físico então eu jogo bola na sexta-feira como no dia da gravação da live eu falei ó, eu estou terminando a live aqui porque eu tenho um futebol pra me ir então isso é fundamental a gente fazer as três coisas né a gente trabalhar tanto a parte física a parte mental e a parte espiritual da sua vida pra que você possa crescer em graça e conhecimento de Cristo todos esses três pilares eles tem que estar bem fundamentados pra que você possa desenvolver o seu ministério dentro da sua igreja dentro da sua casa ou em qualquer outro lugar e eu falo hoje porque eu não entendia isso eu não sabia sobre isso eu precisei viver na pele momentos muito difíceis pra depois eu conseguir entender que eu precisava ter isso na minha vida e depois que eu entendi isso fez uma baita diferença eu pude mudar vários conceitos e fazer com que a minha vida ela melhorasse muito porque o que que isso fundamental assim pra você fazer isso é que vai te ajudar na parte de você fazer escolhas é não ser manipulado viver um evangelho é bem mais claro na sua mente eu sei que na época de Jesus não tinha isso né na época de Jesus talvez não tinha um psicólogo um psicanalista lá eu não sei muito te falar isso mas você vai ver é que teve profetas que também teve tiveram depressão tiveram um momento de agonia muito grande e a parte espiritual foi o que renovou eles e trouxe ele de volta ao caminho e acertou a vida deles pra que eles pudessem continuar né é Elias que foi a pessoa que mais a gente a gente fala dele né pela questão dos profetas de Baal ele passou por um momento quando a moça lá do rei lá eu esqueci o nome dela agora mas enfim ela acabou colocando uma pressão nele e ele acabou indo pra uma caverna isso mostra que depois ele voltou e conseguiu vencer essa essa parte pode olhar lá na bíblia que você vai ver você vai ver também que José depois já de governador ele também coloca dois nomes nos filhos dele que são frutos de traumas que ele teve naquela época que ele teve um embate com os irmãos dele de colocar ele no poço e tudo que é Efraim em Manassés e isso eu vou deixar pra vocês pra vocês pesquisarem e vocês vão colocar nos comentários o que significa o nome Efraim em Manassés de José vou lançar esse desafio pra vocês pra vocês verem que pessoas dentro da palavra de Deus também passaram por momentos dessa forma foram difíceis mas eles venceram e você também pode vencer na sua vida a partir do momento em que você se colocar à disposição de um especialista como esse né que é um psicólogo um psicanalista também não define sua vida não vive triste na sua vida na sua vida a gente nasceu pra ser feliz pra amar e abençoar outras pessoas e se tem alguma coisa que te aprisiona seja no casamento seja na sua vida pessoal seja em qualquer momento que você entenda que você não tá legal procure um especialista procure se você não tem tanta liberdade com o seu pastor procure outras pessoas mas não deixe de falar não guarde lixo como o nosso pastor fala né não guarde lixo dentro de você mesmo que seja talvez um amigo mas faça isso não deixe de colocar pra fora aquilo que está te incomodando porque isso vai remoendo ali vai virando um rancor uma coisa que acontece muito é a falta de perdão e quando você não perdoa você se aprisiona então faça o possível ore jejue por você tá certo se você não consegue jejuar por você você não consegue jejuar por ninguém e a sua fé infelizmente eu tenho que te dizer que ela está morta mas ela pode vivificar de novo se você jejuar então faça isso e outra coisa faça uma coisa também se inscreva no canal aí deixa o like compartilha e deixa nos comentários aí o significado de Efraim e Manassés porque eu queria saber se você tá realmente vendo o vídeo até o final e aprendendo aqui muito obrigado a todos vocês que ficaram e é uma mensagem assim bem rapidinha é um bate-papo e uma mensagem ao mesmo tempo tá bom espero que vocês tenham gostado e até a próxima falou fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri